Olá, amigos, Jesus no Lar, capítulo 47, O Educador Conturbado. Hoje a nossa leitura e a nossa meditação em homenagem ao meu pai, no aniversário de um ano de seu falecimento. E ele está ali atrás na foto, participando então dessa leitura comigo e que essas vibrações, dessa reflexão, possam chegar até o coração dele, onde quer que ele esteja. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para aperfeiçoar-se as verdades novas, quando Jesus narrou para edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avisiou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o, dia a dia cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou em condições de subir as esferas sublimas. O ministro do Alto Jubiloso solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude edênica. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz a sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com o tamanho tirocínio que, em tempo breve, a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador entediado da existência imperfeita na Terra implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou-o minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos e rogou, dessa vez, reajustar-se ele a si mesmo, a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de auto-aprimoramento esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudimente a própria carne que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, destitoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando e juras contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou tão diferente se achava. Fim do longo exame a que se submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso se não confiá-lo a outros educadores para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu. Usemos de paciência e amor em todas as obras de Corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre o momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Forte essa mensagem, não é? Mas ela nos traz lições bastante valiosas. Começa o texto dizendo que André falava sobre as dificuldades para aperfeiçoar-se, para afeiçoar-se as verdades novas. Então, a dificuldade no aprendizado das novas verdades, dos novos valores. E depois, então, continua o Senhor contando a história desse educador conturbado. E essa história nos fala dos mecanismos muitas vezes dolorosos que a vida impõe, mas necessários ao aperfeiçoamento das nossas almas. nós estamos sendo trabalhados. A dor é resultado de um trabalho regenerativo, um trabalho de educação que a lei de amor impõe a cada um de nós para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos reabilitar, nos reamonizar com o universo, com as nossas próprias consciências. Mas muitas vezes nós somos iguais a este educador conturbado, capazes de enxergar e capazes de julgar, capazes de sentenciar e capazes até de promover ações que ajudem na renovação do outro, com sentenças duras, com ideias rígidas e que muitas vezes estão aquém da nossa própria capacidade de suportá-las. Muitas vezes nós também seguimos a nossa vida bastante conscientes daquilo que o outro precisa fazer, completamente cegos para as nossas próprias limitações. Então é fácil dizer ao outro o que ele precisa fazer, que ele precisa abdicar, que ele precisa se educar, que ele precisa abrir mão, que ele precisa sublimar, quando muitas vezes estes processos de educação, estes processos que muitas vezes são ligados a limites severos, nós ainda não estamos prontos para suportar. Então Jesus vai concluir aqui dizendo o quê? Usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda. Há sempre um tempo para que, um tempo que exige paciência, que exige amor, a justiça só vai se utilizar de meios mais severos quando a alma é bastante recalcitrante às intervenções amorosas. E aí então a justiça se torna um pouco mais rígida, porque é necessário, é da lei de amor e de progresso que todos nós cresçamos e sejamos felizes. É preciso que nós atinjamos essa destinação final, porque é a razão para a qual nós fomos criados. Fomos criados para o amor e a lei é de amor, é de justiça, mas é de amor. E ela cuida de cada um de nós. E Deus, no seu amor e na sua misericórdia, pacientemente nos trabalha no tempo, de acordo com a nossa capacidade de suportação. E como dissemos, somente quando nós somos muito, muito recalcitrantes e muito rebeldes e violamos de forma, muitas vezes, consciente a nossa própria consciência e as leis, é que a lei se torna um pouco mais rígida. Então, Jesus diz, usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar. Quando as medidas, quando os limites chegam na nossa vida, entendamos que eles chegam sempre com o acréscimo de misericórdia e sempre com o propósito da reabilitação das nossas almas. Então, aprender a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre o momento em que deve ser brilado. Então, dentro do livre-arbítrio, nós temos tempo para fazer a nossa caminhada. Deus nos dá a opção com as nossas escolhas. Mas, quando paramos por muito tempo em caminhos e opções ou estamos mergulhados durante muito tempo na inconsciência, a lei vem nos despertar, vem fazer uma revolução na nossa vida, que muitas vezes é dolorosa, mas que tem o propósito de propiciar o renascimento do Espírito, o despertar do Espírito para as realidades superiores, colocando em posição agora de fazer escolhas melhores e de reconstruir a sua própria caminhada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos inspire hoje e sempre.